Olá pessoas, sou aqui para falar de um produto para tratar os cabelos Acharam que eu só ia falar do gel agora, né? Não, é porque assim como eu falei há algum tempo atrás, eu não estou comprando produtos novos, né? Então, muita coisa que eu vou fazer no vídeo é coisas que eu já tenho há muito tempo uso E ainda não tinha falado aqui para vocês, que é o caso dessa manteiga aqui Manteiga reconstrutora da... embeleze? É, da embeleze Da linha Novex, meus cachos rituais, transição capilar, tá dizendo aqui Essa aqui Eu já tenho há bastante tempo, eu comprei ela ano passado, tá? Estamos em agosto de 2018, eu comprei em 2017 Já usei algumas vezes, podem, ó, como já está bem usada E eu falei assim, agora vai, vou fazer o vídeo, vamos lá, vamos lá Então, o que ela diz aqui? Ela diz que é uma manteiga reconstrutora light Não pesa, não engordura Dieta saudável para nutrir cachos poderosos, tá? Nutrição, reconstrução, restauração, brilho extremo Ação condicionante capilar, né? É o que está dizendo tudo aqui na paradinha Tem 220 gramas Pode usar de três formas, tá? Máscara, né? Como eu vou fazer hoje Como pré-shampoo, que você passa antes de lavar o seu cabelo com shampoo E como leave-in As outras duas opções eu não usei, porque eu comprei para si mesmo como máscara Então, sempre usei como máscara, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui A textura dela é bem grossinha, ó Tá vendo? Não cai com facilidade, é bem grossinha mesmo E eu acho ela... Mas quando você espalha assim na mão Ela espalha bem, tem uma coisa boa E também corre de uma forma legal no cabelo Não é aquele tipo de manteiga que às vezes você tem que fazer uma força, sabe? Para ela espalhar, não Ela espalha bem Ela se transforma bem num creme Depois que você mexe assim e passa Ela fica super de boa A gente dá aquela enluvada básica, né? E foi Ela... Tipo assim... Ela não... Começa só... Ela não some no cabelo Tem algumas manteigas que você passa, né? E ela, tipo... Some Ela não some Ela é bem um creme de tratamento, gente Né? Eu vejo assim O nome é manteiga Talvez por ela ser mais durinha, né? Mas ela é bem tranquila mesmo de passar aqui no cabelo O negócio é que eu também não lembro quanto foi Mas eu vou fazer uma pesquisa para ver quanto ela está custando agora Porque o importante é o agora, né? E eu vou fazer assim no cabelo todo Né? Aquele ritual básico Que eu gosto no cabelo todo Separando assim As mechas e... E passando Tá bom? Então, pessoas Terminei de aplicar no cabelo todo Vou deixar um tempinho O meu tempinho básico, né? De 20 a 30 minutos Mas deixa eu ver aqui o tempo que ele diz Deixa agir por 10 minutos, tá bom? Tá dizendo aqui Tá? Tirei o produto, tá? Assim que eu tiro Eu não sinto o meu cabelo macio Mas sinto o meu cabelo Igual quando você faz reconstrução Que o cabelo fica mais firme, né? Você toca assim Assim você sente os fios, digamos, mais encorpados, né? Não tão ralos, assim Essa é a impressão ao toque, né? Quando você vai tirando o produto Então sempre depois Eu passo um produto condicionante Ou seja, uma outra máscara Ou um condicionador Que eu gosto Que seja hidratante Eu usei o condicionador também Da linha Elceve Cachos Que eu acho ele bem legalzinho Pra Pra dar condicionada Né? Eu vi também o preço dele atualmente Você encontra de R$9,00 A R$15,00 Então Tem lugar que você vai encontrar A R$9,00 E outro lugar a R$15,00 Mas o que eu tinha que falar dele? Eu achei um produto Legal Vou falar assim Ó, é maravilhoso Mas eu achei um produto ok Tá? O preço dele Eu acho que quando eu comprei Eu comprei ele barato Eu comprei acho que R$10,00 Alguma coisa assim Então eu acho que pra mim Valeu a pena Até pelas quantidades que eu usei Então é isso Que eu tenho que falar Sobre esse produto Das outras vezes que eu usei O meu cabelo também Se mantém bem ok Durante a semana, né? Até a próxima lavagem Agora eu irei finalizar Com gel negra rosa Obviamente Então é isso, pessoas Esse vídeo se encerra aqui E até o próximo Beijo ok Tchau, tchau 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 Tchau